Fala galera do YouTube, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Pokémon Firehead Vamos enfrentar a Misty aqui no ginásio agora Vamos lá, primeiro treinador, Splash Ele fala Splash mesmo? Tá bom então, se ele tá falando Por si Beleza, vamos trocar aqui e colocar o Pikachu Ah meu Deus, vai começar Esses ataques que é baixo curaco, isso é foda hein Bom, mas foi com um golpe só, fechou Opa, o Abra chegou no level 16 Shellder Acho que eu vou continuar, continuar com o Pikachu mesmo Fechou, matamos ele Tranquilo Ficachou o level 17 Opa, tá evoluindo, tá evoluindo Agora sim vai aprender confusão né Beleza Temos um Cadabra Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ahn, deixa eu ver aqui Quero ver os status dele né 21, 18, 45, 27, 37, 39 Beleza Ahn, colocar o Odds primeiro né Vamos ginásio de água Beleza Só falta você pra mim enfrentar mist Goldinho Se quiser ficar dando Water Sport Pode dar vontade Foi só isso de Life que tirou do Goldinho Usar o Possil Ponder aqui Tá tirando pouca vida então Vamos deixar ele envenenado Tranquilo Agora Absorve Absorve a energia dele Dela né Vem Goldinho Energia drenada Fechou Beleza Aí Stool Sport Pra que serve esse parque é pra paralisar? Eu não tenho certeza Deixa eu dar uma olhada aqui Ver se eu tenho Potium Eu acho que eu não comprei Não comprei mesmo Deixa eu ver aqui Qual é desse ataque Eu não tenho certeza Opa Droga Stool Sport É, é pra paralisar Beleza Vou ter que ir pro centro agora Não vou arriscar Lutar assim desse jeito Contra ela Beleza Beleza Tranquilo Vamos aqui comprar Uns Potiums E pokebolas Será que eu compro Super Potium? Acho que eu vou comprar um Super Potium Comprar uns Não, 10 é muito Uns 4, tá bom Beleza Beleza Se não acaba todo o meu dinheirinho Pokebola Beleza Pokebola pode ser 10 Sempre bom ter, né? Agora Ir pro ginásio E acabar com a Missy de logo Fechou Estarem o primeiro Vamo lá Odds Estar o Stool Sport Nela Argue Beleza Paralisamos Ela Agora É só Sugar energia Até o palo O O E Por Se não vai ser efetivo Tirou pouca vida Mais um só Mais um ataquezinho Ela cai Paralisou Por enquanto Tá fácil Ah, usou o super pote um pouco. Mais um tapinha e ela morre agora. Tá fácil, tá fácil. Vamos lá, vamos lá. Starm, beleza. Vamos dar o Stun Spore de novo, né? Tranquilo, tamo bem, tamo bem. Vamos absorver aqui. De boa, de boa. Nossa, tá tirando muito pouca vida dela, velho. Matou o Odyssey. Vamos colocar o Pikachu aqui. Dá-lhe choque do trovão nesse bicho, velho. Nossa, tudo isso, caramba, velho. Nossa, tudo isso, caramba, velho. Meu Deus. Acho que eu vou colocar o Cadáver. Falta só um tapinha pra ela morrer, né? Daí ele já dá uma upadinha. E isso, ó. Confusão. Fechou. Isso, ó. Confusão. Fechou. Fechou, foi fácil, hein. Fechou. 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 vamos para os nossos pokémons aqui tranquilo vamos por cima, aquela casa que estava bloqueada pela guardinha foi liberada está falando que a equipe que roubou as pessoas de dentro da casa vamos ver roubaram o dig está aqui, vamos acabar com esse cara logo vou tirar o Odds, vamos colocar o Cadabro não, teleporte não, fiz errado vai ficar clicando aqui matou com um ataque, fechou Drowser qual que vamos colocar contra o Drowser acho que vou ter que colocar o Charminha, eu não entendi jeito vamos usar o Ember nele não o Ember tirou muita pouca vida ah, morra mano não adianta, está dormindo acorda Charminha, acorda não não, não acordou não agora ele acordou bom, não ia usar o Ember mesmo, eu ia usar o Metal Clã vamos lá o bom e o engraçado disso aqui, que a gente consegue o o dig de novo e não devolve para ele mas tudo bem, aqui está fechado, não podemos passar ainda vamos para baixo vamos ver o que tem para cá, não tem nada, aqui para baixo vai tudo pelo mesmo caminho, mas vamos para aqui que tem matinho se não me engano tem Meow aqui eu acho que deve ter Odds também vamos capturar o Meow aqui Stun Spore vamos capturar esse bicho aqui beleza aí Stun Spore paralisou vamos lá, vamos lá já está bom hein, será que eu tiro mais energia dele ou não vamos jogar pokebola logo de uma vez hein pronto, pegamos o Meow beleza, bom galera, vou ter que dar um cortezinho no vídeo e já volto bom galera, já voltamos aqui vou dar mais uma olhadinha nesse mato e ver se encontra alguma coisa mais um Meow eu não quero mais vamos sair fora vamos continuar reto acho que não tem nada de mais nesse mato agora não quer deixar fugir essa desgraça aí pronto, vamos vamos aqui é para treinar um pokémon que você não queira carregar e deixa ele treinando Mas não vamos mexer com isso agora Tá Aqui pra baixo não dá Temos que ir pelo subsolo Né Você Ah, quer trocar o Lidora macho por uma fêmea? Não, obrigado Vamos Vamos embora Pronto E você Ah Falou que tem pessoas que perdem itens ali embaixo Aqui pra cima não tem item nenhum Beleza Vamos descer Vamos batalhar com todo mundo Uma Widow Vamos colocar o Cadabra, né? Beleza Beleza Ah Venenou, cara Não acredito Mas foi sim Mas foi sim Aproveitar aqui Aproveitar aqui e dar uma opada no Cadabro Beleza Level 18 Mais uma Widow Mais uma Widow Tranquilo Vamos à confusão aqui Matar ela logo Beleza Vamos seguindo aqui Vamos seguindo aqui Tendo duas pessoas aqui Vamos lutar Um Squirtle Nossa Não tirou nada Desses Squirtle Beleza 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 Ah Mas vamos matar ele sem problema nenhum Apesar da demora Vamos matar ele sem problema nenhum Aí Pois Apenas a menina Aqui Atatá Vamos colocar o Monkey Sem problema Vamos ao Karate Shop Aqui Pois Pikachu Pikachu O Pantan Pikachu Hum Vamos colocar o Charmilho Mesmo Falta um Tec Para ele chegar no Level 21 Pronto Pronto Foi isso Você perdeu Continuando Mais um aqui Na Butterfree Na Butterfree Vamos ao Desafrar com o Contra Voador Então vamos colocar o Pikachu Afe Meu Deus Vai Paralisar o Pikachu Vai Paralisar o Pikachu Pelo menos Nossa Ficou paralisado Vou comemorar alguma coisa Ele fica na outra Nossa Tirou só isso Meu Deus O Pikachu está muito fraco Super Sonic Super Sonic Bateu na confusão Para variar Para variar Dá um crítico Fazendo favor Droga Pronto 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 Foi sim Sleep Powder Opa Sempre bom Sempre bom Sempre bom Eeeeh Vamos tirar qual? Tirar sim Opa Sempre bom Fit Sense Aqui Que não vejo vantagem Em TE Beleza Estamos chegando Na cidade Eeeeh PJ Quem que eu vou colocar Porque o Pikachu Tá 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 zoado Vamos colocar o Nidorino Mesmo Faz tempo que a gente Não usa ele Né Focalizar Vamos focalizar a energia Pra poder ter Mais chance de crítico Ah Meu Deus Vai começar a jogar Areia Cara Aí Ó Pelo menos Ficou envenenado Vou aredi Poisy Tudo 18 Beleza Mein Opa, entendeu? Passo o extingue. Se bem que esse ataque, sei lá, mas dá para tirar o leer aqui, tranquilo. Não pide aí. Vamos continuar com o double kick. Ah, se errou, cara. Para com isso, mano. Foi. Beleza. Mais um PID, hein? Você gosta de PID, hein, moço? Não acredito. O Elidorino perdeu com o Riga. Na verdade, perdeu com a 3, né? Tranquilo. Ah, vamos escolher o Charmilion, né? É o... Metal Flan aqui, hein? Vamos mais uma vez e matamos ele. Aí, foi. É o último. É o último. Um Bup. Um hispiro. Um diamante. Um Bup. Um Bup. Um Técnolo. Um Bup. 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 Errou o ataque! Hat Gate Beleza, vamos colocar o Monkey aqui Quero ter choque Não matou! Nossa, um tequinho só Aaaaaah Nossa, acabou com o Monkey Vamos colocar o Odds mesmo Pronto! Oi esse Hat Gate Ainda o Odds deu uma Upadinha É galera, o nosso vídeo vai ficando por aí, já tá dando tempo né? É... Nos vemos no próximo episódio de Pokémon Fire in Red Falou! Fui! Tchau! 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 Tchau!